O vídeo mostra o momento em que os guardas foram abordados enquanto realizavam um patrulhamento informado sobre o furto. Logo após, eles avistaram o suspeito, que estava com a bicicleta furtada. Ao ser questionado, o homem assumiu que teria furtado a bicicleta e que só furtou porque estava precisando de uma quantia em dinheiro. Após confessar o crime, o homem foi preso e encaminhado à sede da 8ª Subdivisão Policial. Ao chegar aqui, os guardas municipais acabaram constatando que contra ele já havia diversas passagens policiais por crimes como furtos e roubos realizados na cidade. E que, inclusive, ele estaria na fila para colocar a tornozeleira eletrônica. Ele foi preso e a bicicleta foi devolvida à vítima. A equipe da Guarda Municipal estava em patrulhamento na área central, onde foi abordado por dois jovens. E informou a equipe que havia acabado de ser furtado uma bicicleta cor preta com características verdes. Eu costumo criar um arquivo de abordados que cometem crime diariamente, constantemente. E através dessas imagens foi mostrado para a vítima, que de imediato reconheceu. E com conhecimento onde esse suspeito, o autor, costuma ficar, a equipe deslocou até os locais conhecidos, onde realizou a abordagem, constatou mesmo empurrando a bicicleta, que a princípio negou. E, após ser questionado, acabou admitindo que cometeu o furto e foi caminhar das partes para a delegacia, para as providências cabíveis. Após uma rápida ação da Guarda Municipal, se não fosse essa ação rápida, de repente a bicicleta nem seria recuperada, né, Ricardo? Positivo. O mesmo já se encontrava próximo a um local onde é reconhecido por comprar, por receptação, comprar objetos furtados. Ele tinha passagem pela polícia? Tem passagem pela polícia ou não? Várias passagens. Até está previsto aí, agendado, de colocar a tornozeleira. Comete crimes constantemente. Ou seja, já é um velho conhecido da polícia que agora, novamente, foi enquadrado e está aí à disposição da justiça, né? Exatamente. O pai da vítima compareceu à delegacia e agradeceu os agentes pelo trabalho. Foi uma denúncia que eles fizeram, né, que tinha tomado a bicicleta dele aí no centro. Aí, com a ação da Guarda aí, bem rápido, conseguiu recuperar aí a bike dele aí. E ele tinha deixado a bicicleta com outra pessoa? Como é que foi? Isso, ele emprestou para um amigo vir no centro fazer uma compra daí. E ele falou como é que ele abordou, como é que o rapaz abordou ele, não? Não, ele falou que chegou na, deixou na frente da loja, né, aí entrou para ver, acho que uma camiseta que ele ia comprar. Aí, quando ele voltou já, a pessoa já tinha, já tinha pego já a bike dele. E agora, felicidade, né, bike de volta aí? Ah, feliz, e agradecer o trabalho da Guarda Municipal de Paranavaí, né, o pessoal fazendo um excelente trabalho aí. Então, estamos aí em boas mãos com eles aí.